É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra! E aí, DJ B3, porra! Você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho! Aê, porra! Sem perreco! Que agora é Mandela pra favela, porra! DJ L.A. caralho! Botei a roupa Mandela, porra! Aê! Aê, DJ L.A. Vai dizer que tá parando na favela, porra! O Pantino da Duanidade, porra! DJ LIA, cachorro da favela DJ LIA, que barulho, os modelos manda ela Joga a buceta na minha roupa e manda ela Joga a buceta na minha roupa e manda ela DJ LIA, que barulho, os modelos manda ela Joga a buceta na minha roupa DJ LIA, só toca mandelão É pau, é pau, é pau no bucetão DJ LIA, só toca mandelão É pau, é pau, é pau no bucetão DJ LIA, solta o mandelão Na frente do Megatron Puta toma socadão DJ LIA, só toca mandelão DJ LIA, só toca mandelão Na frente do Megatron Puta toma socadão Na frente do Megatron Puta toma socadão Na frente do Megatron Puta toma socadão DJ LA, solta o Mandela DJ LA, solta o Mandela Na frente do Megatron, luta a turma Cicadão Na frente do Megatron, luta a turma Cicadão Aê, DJ LA, o terror do Mandela, porra Vai ter que aturar Aê, só o Mandela 2020 atualizado, caralho DJ LA, o bandido da atualidade, porra É, ele mesmo, caralho Esse nome é foda, porra É, o DJ LA, tá gostando de porra Aê, o DJ B3, porra Você que tá morando na Zona Oeste, né Não tem jeito, caralho